Olá, 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 tudo bem com vocês? Não tem ninguém ainda pra gente falar. Olá, olá, olá. Olá, tudo bem? O estudo será na igreja? Não. Olá, 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 tudo bem com vocês? Deixa eu, você vai copiar aí ou eu copio? Já compartilhei. Já? No grupo da igreja. Então a Berta já tá compartilhando no grupo da igreja, nós estamos aqui. Olá, olá, olá. Paulinho já entrou, Daiane Mendes já entrou, quem mais já entrou? Vamos que vamos. Estamos entrando. Pessoal, você que tá entrando aí, já vai colocando a sua Bíblia em Romanos no capítulo 14. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 14. Michele, Nelson, Olga, Alessandro Duarte. Esse aqui é lá do... É lá dos States. Estamos importantes. Janete. Também já entrou? Janete. Se você tá entrando aí, manda um coraçãozinho aí que a gente tá vendo que você tá aí. Estamos todos bem? Como é que vocês estão nesses dias aí? Frio, né? Delícia. Bastante frio. Frio, delícia. A gente pode... Já tá conversando com o pessoal a respeito de... Campanha do Agasalho. Campanha do Agasalho. Se você tem, vamos doar. Se você pode ajudar a comprar cobertor, fale conosco. Nós já estamos nos movimentando. Já tem gente precisando. Verdade. E também sobre a campanha de oração por Ribeirão Preto, né? De 29 a 18 de junho. Nós vamos estar orando por Ribeirão Preto. Todos os dias, ao meio-dia, nós vamos estar... Como igreja, núcleo de Deus, nós vamos estar reunidos e orando pela cidade de Ribeirão Preto. Lá no dia 17 de junho, nós vamos ter um culto que é exatamente pra que nós estejamos orando pelo executivo da nossa cidade. E não só da nossa cidade, mas nós vamos pedir pelo executivo de todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, né? Que eles tenham, verdadeiramente, ouçam a voz do Senhor pra poder estarem orando e sendo direcionados pra que possam tomar as melhores decisões pra cada cidade do estado, do Brasil, né? Pra que a gente possa realmente ter um avanço em tudo isso que nós estamos passando. Então, estejam conectados com a gente. A partir de amanhã, né? Todos os dias, nós estaremos orando meio-dia pela cidade de Ribeirão Preto. E no dia 17 de julho, nós... De junho? Junho? É? Junho? De junho. 17 de junho, nós vamos estar fazendo o culto, então, online pela cidade de Ribeirão Preto, pelo poder executivo da nossa cidade. Tá bom? Então, nós... Recapitulando aqui algumas coisinhas, nós falamos sobre Romanos 13, nós estamos falando sobre as autoridades, né? Que nós devemos ser submissos, porque essas autoridades foram instituídas por Deus, e que se elas estão fazendo alguma coisa errada, Deus vai cobrar dessas pessoas tudo o que está acontecendo. Ah, Sandra Macedo, nós também estamos com saudade de você, viu, pastora Sandra? Beijo pra você, querida. Eliana, oi Eliana, paz, querida, temos orado bastante por você, por tudo o que traz o seu trabalho aí. Sandra, olá Sandra, tudo bem? Como é que tá? Vocês vão entrando, vocês vão entrando, a gente vai falando oi e a gente vai já conversando. Então, no Romanos 13, a gente tava falando exatamente isso, pra gente ter... As autoridades são colocadas por Deus, né? Esses lugares de autoridades, e as pessoas que ocupam ali, né? Que têm a autoridade empossada pelo cargo que ocupam, nós temos que estar orando pra que essas pessoas executem bem o poder que existe dentro daquele cargo, né? Então, por isso que a gente pede pra sempre estar orando, pelo poder executivo, pelo poder legislativo, pelos seus pastores, pelos seus pais que são autoridades dentro de casa, pai e mãe, né? E etc, né? Tudo que tem autoridade, nós pedimos pra estar orando, pra que a gente possa pedir a Deus que venha com poder e graça sobre essas pessoas, pra que possam fazer verdadeiramente a vontade de Deus. E, também falamos sobre viver na luz, né? Na luz do dia, que a gente não vai esconder uma candeia sobre, debaixo de uma cama, e sim a gente coloca ali em cima num velador, pra que possa iluminar todo o quarto, né? Todo o local. Então, que você possa ser luz no local onde você tá inserido, no local onde você está, onde você congrega, onde você esteja, né? Tem muita gente que não congrega aqui com a gente, que entra, mas que você seja a bênção onde Deus te colocou. E que essa bênção possa ser derramada através da sua vida, nas pessoas que você lidera, nas pessoas que são autoridades sobre a sua vida, né? Que você possa estar amando-os. E amar uns aos outros. Ele diz pra gente amar independente do que a pessoa tenha feito pra você. orar, amar essa pessoa, e que Deus vai ver isso daí de forma diferente no seu coração, pra que a gente entenda o que é o amor de Deus por nós. E aí, Paulo fala sobre esse amor, que é incondicional. Esse amor que ele coloca pra gente, é um amor onde ele não... não contou, né? Ele não teve, ele não contou, não mediu esforços pra poder estar se entregando na cruz por você, né? Então, nós temos que entender isso, ok? Então, nós vamos passar, então, agora pra Romanos, no capítulo 14, versículo 1. César Penso, lá do Chile, também tá ligado. Olá, César, como estás? Te amamos de menos, viejo. Te amamos. E a Ana também já entrou, a Ana Mária, a Denise Galo já entrou também. Glória a Deus por tudo isso, né? Vamos orar, senhora, meu amor, por isso, tudo. Amém, Jesus. Nós oramos a ti nesta noite. Que nós possamos te ver na tua palavra, receber os teus ensinamentos, abra os nossos olhos pro entendimento, abra a nossa mente pro entendimento, e que em tudo o seu nome seja exaltado e glorificado. Que o teu Espírito nos ajude. Amém. A te conhecer mais e mais. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, esse capítulo 14 de Romanos, é muito interessante pelo fato dele estar começando a mostrar pra gente que ninguém é mais e ninguém é menos do que a gente pensa que a gente é. Tem muita gente que acha que porque tá muito tempo na igreja, tem um grau de espiritualidade muito maior do que os outros, né? Mas Paulo vem aqui mostrar pra gente algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Olha só. Romanos capítulo 14, versículo 1. Diz assim, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que comer, que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar que não faz isso. E quem come verduras e legumes, não deve condenar quem come de tudo. Pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Então, vamos até aí o versículo 4. Olha só que legal. Ele tá falando o seguinte, você consegue medir uma fé? Eu tenho 70 graus de fé? A Berta tem 200 graus de fé? Aquela outra pessoa tem 5 graus de fé? É uma coisa que não é mensurável nesse nível humano que nós entendemos. E nem a fé que você tem não determina o quanto tempo você está congregando, há quanto tempo você aceitou a Cristo. Nós temos que entender que nós temos uma fé inicial, que essa fé é aquela que nós cremos no Senhor, no Senhor Jesus, que Ele é o único e soberano sobre a nossa vida, que Ele morreu na cruz sobre nós, de que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu, nos deixou o Espírito Santo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa fé inicial é uma fé que todos nós temos, que é a fé que nos leva a crer em Cristo Jesus como uma modalidade de vida que nós queremos seguir. Não é um estilo de vida, mas é um modo de vida a se seguir com os preceitos que Cristo tem. Amar ao próximo, perdoar todo mundo. Então, a gente tem que entender de que essa fé, ela não é mensurável. E essa fé inicial, uns logo se entregam de corpo e alma, outros demoram um pouco mais, mas na verdade, todos, essa fé levam todos a crer que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto. Aí ele pega e fala assim, olha, se você entrou, se você tem uma fé tão grande, um conhecimento tão grande, você não pode estar julgando aquela pessoa que você considera que tem uma fé pequena. E aí ele coloca como exemplo. E quando é exemplo, nós temos que abrir vários leques para que a gente possa entender. No caso, Paulo dá o exemplo de quem come de tudo e quem come só legumes e verduras. Então, se você come legumes e verduras, você seria mais fraco na fé do que quem come tudo, porque você é limitado em acreditar que você pode comer a carne e isso não vai te contaminar, que isso não vai... Lembra que ele estava falando para os judeus ali, os judeus que estavam em Roma. Então, e aquele que come de tudo? Ele tem uma fé tão grande de achar que nada vai acontecer com ele? Então, nós temos que entender isso. Que essa fé que Paulo coloca como exemplo de quem come tudo e quem come só verduras e legumes é uma fé onde existem comparações. E nós não podemos fazer comparação quando o quesito é fé, porque ela não é mensurável. Pastor? Para a gente saber como devemos agir com o próximo com relação às atitudes dele, a melhor forma é ver o que Deus faz a respeito dessas pessoas. Então, a gente sempre tem que olhar à luz da palavra de Deus. Como Deus trata essa atitude? É assim que eu também devo tratar. se Deus fala, ele vai ser aceito, quem determina se ele é aceito ou não é o Senhor, então nós temos que olhar à luz do Senhor. Porque ele fala, né? E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Então, amém. Se o Senhor não rejeita, porque come tudo ou se abstende de alguma coisa, quem somos nós? A Maura também está aí. Oi, Maura. Ela está falando Oi, seus lindos. Deve estar falando para mim. Nós dois. Então, ele pega e fala assim, olha, aquele que está comendo carne ou só verduras e legumes vai vencer? Isso não cabe a nós julgarmos. Porque o dono, que é o Senhor, ele pode dar vitória para qualquer um deles. Amém. Não depende de nós darmos a vitória a quem é mais fraco ou mais forte na fé. Cabe ao Senhor poder estipular esse tipo de julgamento. E manter ele de pé. E manter a pessoa de pé. Às vezes a gente acha que a pessoa tem pouca fé, mas quem tem menos fé é você. Que faz acepção. Que faz acepção de pessoas e achar que a fé da outra não vai levá-la em lugar nenhum. Então, nós temos que nos abster desse tipo de pensamentos onde nós separamos que quem é mais eloquente tem mais fé, quem ora mais tempo tem mais fé. E não é assim. A questão é que eu posso estar orando duas horas seguidas e não tocar o coração de Deus em nenhum momento porque o meu coração está travado. E aquela pessoa que fala Pai, olha para mim que sou um pecador. Eu não fiz nada. Eu não tenho feito nada para poder merecer a tua misericórdia. E ele ora cinco minutos e toca o coração de Deus de uma forma tão grande, mas tão grande que move montanhas. Então, essa fé é imensurável. Então, vai lá, pastora. Dos cinco até o doze. Há quem considere um dia mais sagrado que outro e há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e também dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. portanto você, por que julga seu irmão e por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. é legal, uma coisa que Paulo faz, ele fala assim, assim diz as escrituras, no caso, quando ele fala, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus, é uma citação lá de Isaías no capítulo 45. Isaías 45, versículo 23. Ele está citando essa passagem e Paulo faz muito disso. Por quê? Porque como ele estava falando para os judeus que estavam em Roma, eles conheciam a escritura. Então, quando se tratava de algo que Deus tinha falado lá atrás, para citar alguma coisa aqui na frente, ele pegava e citava as escrituras no meio do contexto que ele estava falando. E olha só, mais uma vez, Paulo faz aquela comparação. Olha, se você comemora alguns dias especiais, você não é maior do que aquele que comemora todos os dias ou não comemora nenhum dia. Porque se aquele que não comemora nenhum dia separa todos os dias para o Senhor, ele tem aquilo com o Senhor. E aquele que separa só aqueles dias para o Senhor também tem aquilo só para o Senhor. Então, nas duas opções, ele está honrando ao Senhor Jesus e a Deus com os dias que ele está comemorando ou não. Então, mais uma vez, Paulo começa a emparelhar toda a situação que estava sendo exposta diante dele. Então, é muito bonito ver Paulo falando para essas pessoas, porque ele sempre está na parte de comparação. Por quê? Porque um achava que por ele ser dono da aliança ou ser pertencente à aliança desde a raiz de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles eram superiores àqueles que foram enxertados depois. Lembra que Paulo fala da Oliveira cultivada e da Oliveira brava? Que é quebrado o galho da Oliveira cultivada e enxertada a Oliveira brava, que somos nós, que não temos sangue judeu, nem somos na aliança, mas em Cristo nós nos tornamos confiantes nessa aliança para ver Cristo reinar sobre as nossas vidas. Então isso é lindo, porque quando a gente fala de essência, qual é a sua essência? Essência vem de essencial. O que é essencial para você? Se nós formos ver o nosso espírito, o fôlego de vida, o ruá de Deus, aquele fôlego de vida que foi soprado sobre Adão quando ele foi feito do barro, é o fôlego de vida que está sobre nós, nós temos essa essência de Deus que vai controlar todo o nosso ser. E se essa essência aflora, nós não temos esse tipo de comparação. Porém, se nós abafarmos essa essência que existe dentro de nós, que é o sopro de vida de Deus sobre as nossas vidas, a gente acaba sendo consumido pelos nossos pensamentos carnais. E os pensamentos carnais nos levam a julgar o próximo, a magoar o outro, a não ver o próximo como superior a nós, a não ver que o próximo tem valor e tudo isso daí. E aí, quando a gente for lá, é legal porque Isaías fala, Deus falando assim, juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos afirmarão que eu sou Deus, ele não está dizendo que todos entrarão no reino de Deus. Eles estão falando que todos vão ser julgados pelo Senhor, todos seremos julgados pelo Senhor, mas nem todos entrarão para ceiar com o Senhor. Então, ele está falando assim, quer você coma carne ou coma só verduras e legumes, quer você comemore um dia ou comemore todos os dias, todos estarão diante de mim. então tem uma frase um ditado comum aí que fala assim, ah não, a gente acabava falando assim, não, eu sei, Deus é um só, todos vão diante de Deus, realmente todos vão diante de Deus, ou todos os caminhos levam a Deus, né? Por esse versículo de Isaías, sim, todos vão estar diante de Deus, mas estar com Deus é bem diferente de estar na frente de Deus para ser julgado. Então, esse entendimento nós precisamos trazer para a nossa vida de hoje. Nós seremos julgados, sim, né? Outras religiões serão julgadas, outras pessoas que não têm religiões serão julgadas, mas aí está a essência de Deus, que vai nos diferenciar lá na frente quando nós temos o selo de Jesus Cristo que é o Espírito Santo. Amém? Amém. pode ir, pastor. E é lindo ver o que ele fala, né? A questão que nos faz refletir é, quer você coma ou não coma, para quem você faz? Quer você beba ou não beba, para quem você faz? Quer você guarda um dia ou todos ou nenhum, para quem você faz? Então, essa é a essência, né? Qual é o essencial para você? Se você deixa de comer é para o Senhor? Se você deixa de beber é para o Senhor? Ou se você come de tudo é para o Senhor? Ou se você guarda um dia é para o Senhor? Ou se você vive todos eles é para o Senhor? Porque ele fala, quer vivamos, quer morramos, que façamos tudo para o Senhor, né? porque foi para este fim que Jesus morrer, ressuscitou, para que a gente pudesse estar nele. Então, ele fala, por que a gente despreza o nosso irmão se todos nós vamos comparecer diante de Deus? Então, a gente tem que parar de olhar o que o outro faz e ver se o que nós fazemos a gente faz para o Senhor com todo o coração, entregando para ele, com gratidão a ele. Porque quando você começa a deixar de fazer para o Senhor, certamente você vai começar a olhar o seu irmão. Então, se você estiver olhando para o seu irmão, já presta atenção que algo você não está fazendo para o Senhor. É uma forma de você até se autoavaliar. Se eu fico olhando muito para o outro, me queixando do outro, alguma coisa eu deixei de fazer para o Senhor. Meu foco saiu de ser o Senhor e passou a ser as pessoas. E olha só que legal, no versículo 12, ele fala assim, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, o que acontece? Eu não vou poder falar se você comeu ou não comeu. Eu não posso chegar lá na frente de Deus e falar assim, olha, pode até ser que eu não tenha sido bom, Senhor, mas olha a Berta, como ela foi vazia. Ou ela foi pior do que eu, então eu mereço, porque ela foi pior, eu mereço entrar e ela não. Pelo limite dela, eu estou na boa. Então, o nosso limite não é o nosso vizinho, não é a pessoa que... O fraco na fé ou não. Ou o que nem crente é, o que nem acredita em Jesus, mas a nossa medida é a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. E não é o material que a gente usa para fazer a obra. É a obra. É a qualidade que eu faço a obra para o Senhor. Nicolas Montaboni é lá do Chile, beijos para você, ele está falando que o nosso trabalho é legal e glória a Deus, ele também faz um trabalho assim lá no Chile fantástico. Nicolas Montaboni, um beijo para você, querido. muito gosto entendendo aqui. Então, a gente precisa parar de ver o foco o foco dos outros, né? E achar que o outro é pior do que você. Às vezes até é, mas quem vai jogar isso daí? Porque você vai prestar conta de você e eu vou prestar conta de mim. E se por acaso o nosso irmão está fraco em alguma coisa, o que você tem feito para ajudar ele a se fortalecer? É, é o próximo que a gente vai falar. É, porque às vezes você está sendo pedra de tropeço ao invés de braço de apoio, de suporte para o seu irmão vencer. É, eu lembro uma época, né, que eu viajava demais e tinha umas amigas da Berta que falavam assim, ah, você imagina o Roberto viajando desse tanto, né, em Goiânia ainda, meu Deus do céu, você, e aí, você confia? E a Berta respondia, né? Meu, cada um vai prestar conta do que faz. Exatamente esse versículo eu falava, Romanos 14, 12, cada um vai dar conta de si, se ele está com a consciência limpa, eu também quero estar com a minha e vida que segue. Porque na verdade, se a gente ficar vigiando o outro, a gente não vive para o Senhor. A Bíblia fala que os ciúmes, né, é um espírito, né, que assombra as nossas mentes a ponto de nos transtornar, a ponto de nós ficarmos malucos com o que acontece em questão de ciúmes. Você começa a imaginar coisas absurdas que nem passou na cabeça da pessoa que você está pensando. Então, e eu te falo, isso não é por por livros, nada, é por experiência própria, né, se a gente for conversar um dia, nós vamos ter uma oportunidade de dar um testemunho assim, mas é maluco como ciúmes mexe com a nossa mente, com a nossa imaginação, como é que ele age dentro das nossas cabeças a ponto de você enlouquecer. É o foco desse capítulo, né, a gente tirou os olhos do Senhor e passou a olhar as pessoas, aí todo tipo de sentimento carnal ocupa o nosso coração. Então, que a gente faça tudo para o Senhor, sabe, sem ficar olhando o próximo. E se alguma fraqueza no próximo, aí você também vai prestar conta do que você fez. Vamos seguir em frente, aí que vai falar agora. Então, vai lá. Vamos no 13. Romanos, capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torna objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça o outro tropeçar. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão à carne. Termina os dois últimos? Pode. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer porque não come com fé e tudo que não vem de fé é pecado. A Mayara está falando aqui quais são os versículos que falam sobre ciúmes. Eu vou te passar alguns aqui. O Paulinho Araújo está falando assim, ciúmes é demoníaco, verdade. Existe uma tradução para ciúmes na Bíblia que ela está um pouco errônea na tradução dela porque entre ciúmes e zelo tem muita é uma linha muito tênue que vai. Mas olha só os ciúmes entre o marido e a mulher se você abrir lá em números 25 versículo 11 você vai encontrar algumas coisas sobre esses ciúmes. E cantares no capítulo 8 versículo 6 você também vai achar. E um sentimento ruim mais relacionado a ira e inveja que é também de ciúmes relacionado em Ezequiel 35 11 depois qualquer coisa a pastora te passa Maiara pelo 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 o Edilson estava assim mas você não pode ter ciúmes assim vamos lá o ciúmes ele tem um limite que é o zelo então eu estou cuidando de você para que as coisas não saiam muito do rumo agora os ciúmes você precisa analisar os ciúmes tem te deixado irado os ciúmes tem te deixado iracundo os zelos o zelo tem te deixado assim aí é ciúmes quando o zelo é para cuidar da pessoa mas não te atormenta o coração não te tira a paz você está zelando por ela pelo cuidado pela saúde pelo bem estar mas quando aquilo te tira a paz passou do lugar de zelo que é o que a gente faz pelo senhor o Edilson estava dizendo só um pouquinho para adoçar a relação porque a nossa relação é o senhor Jesus não é ciúme nem outra coisa e é o zelo que você tem pela tua esposa pelo teu marido quando você cuida dele para que ele se sinta bem esse cuidado é bom e é salutar agora quando você cuida para que com obsessão com obsessão não aí a coisa já vai para o outro lado mas vamos falar de os ciúmes outro dia a gente pode abrir um estudo sobre os ciúmes falaremos para casais sobre isso Deus tem muito para revelar nessa área então vamos lá não faça então aos seus irmãos os seus irmãos caírem isso daí é muito importante a gente a gente entender sobre uma questão como é que eu posso fazer o meu irmão cair a gente precisa pensar muito bem isso daí foi tão difícil para Jesus morrer foi tão sacrificante aquele preço e a gente vai lá e derruba o irmão esquecendo que Cristo morreu por ele também você quer ver uma coisa olha que sutilidade você sabe que um irmão uma pessoa tem algo contra uma outra e de repente você vê os dois se relacionando bem estão começando a deixar aquelas questões de lado a vencer a vencer aquele relacionamento que estava ruim tipo o vodka sim aí você chega e fala assim é oh eu estou vendo que você está conversando muito com fulano de tal cuidado hein esse cara aí ano passado ele me enganou te enganou também então abre os olhos para isso pronto você fez o seu irmão cair naquela coisa ruim que ele já estava sendo recuperado disso às vezes as pessoas falam assim ah mas é um alerta eu quis dar um alerta não então quer dizer nós terceirizamos a gente quer santificar o que não é santo a gente acaba terceirizando uma boa razão sabe aquela questão da mentirinha boa né você vai falar uma ah mas eu menti só para para a coisa ficar boa não pode gente mentira é mentira e quem que é o pai da mentira é o diabo não existe mentirinha boa mentirinha santa uma vez a gente estava em São Paulo minha avó ainda era viva e algumas pessoas pegaram e falaram assim ó não conta não que ela está mal como que não conta que ela está mal não 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 senão a pessoa vai se preocupar demais eu não posso mentir dessa forma eu vou falar assim olha ela está num estado assim 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 mas está por enquanto tudo sobre controle não você não pode falar isso porque senão a pessoa vai ficar desesperada aí ela vai ficar ruim eu vou assim então você ora para ela não perguntar porque a coisa é é complicada né Ana Maria boa noite o Edilson está hoje viu deixa ele no dia Edilson não pode vamos no foco da nossa lição como você trata o seu irmão o nosso estudo é esse sabe de levar a gente a entender o valor do próximo diante do senhor e se o que nós estamos fazendo agrada ao senhor é quando ele fala da gente não levar o nosso irmão a cair às vezes a forma como a gente trata o irmão a gente faz ele a cair a gente faz ele a ficar irado faz ele ficar rebelde faz ele ficar até desistir dos caminhos do senhor tem irmãos que tem problema com bebida e você chama o irmão para ir para um lugar que ele vai ser tentado pela bebida então a gente tem que vigiar sabe a gente quer ganhar a salvação sabe a gente quer no grande dia ser aprovado pelo senhor então que a gente possa ajudar os nossos irmãos também a serem aprovados pelo senhor a vencerem as suas dificuldades as suas tentações as coisas que os fazem cair não combina com o senhor a gente pegar o irmão e pôr na fogueira Eliana nem mentir porque existe papai noel para as crianças não, não pode na verdade a gente vai prestar conta com Deus o Natal é Cristo a gente precisa mostrar essa verdade para eles agora é duro você vai dar crédito você trabalha o ano inteiro batalha tudo aí no final do ano você vai dar presente para alguém vai falar que foi outro que deu não, não faz isso não é uma fantasia que todas as crianças veem e algumas pessoas acham até salutar isso daí mas é uma mentira o que é salutar que você já falou duas vezes hoje que é saudável está metido cheio de palavras diferentes sabia não porque tem gente que não sabe salutar é algo saudável algo saudável não pode explica para ela qual é o sentido do Natal e que esses presentes que você ganha no Natal é uma referência dos presentes que os reis magos levaram para Cristo incenso ouro e mirra então para simbolizar o nascimento de Cristo é que se dá presentes e não porque um papai noel vestido de vermelho com roupa de inverno chega no verão desce por uma chaminé e traz os presentes porque nem tem chaminé em casa né então assim a gente precisa bicho já menti muito eu também fica tranquila Eliana a gente se arrepende pede perdão ao senhor e faz nova todas as coisas e Deus perdoa o tempo da ignorância aleluia que o senhor é bom olha só que lindo que fala o versículo 19 por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé é isso gente não tem outra condição que não seja essa fortalecer uns aos outros para que a nossa fé possa crescer se essa fé cresce meu é galardão que você tem com Cristo por quê? porque você ajuda o seu próximo a crescer você ama o seu próximo e não faz o seu irmão cair ser pedra de tropeço né a gente precisa sair dessa condição de ser pedra de tropeço na vida dos outros tanto que ele fala no 17 quais são os valores do reino de Deus vai lá o reino de Deus ele é manifesto no nosso meio através das nossas atitudes a igreja é o veículo que manifesta o reino de Deus nós somos a igreja carreadores do espírito de Deus e nós que temos que manifestar o reino de Deus quando a gente ora o pai nosso né seja feito aqui na terra assim como é feito no céu venha o teu reino e aí a gente ora em vão né ou a gente ora crendo mesmo que a gente é responsável por fazer o reino de Deus acontecer e aí ele fala o reino de Deus não é comida e não é bebida olha a tradução tá legal mas justiça paz e alegria Jesus falou resistiu a tentação de satanás no deserto falando isso ó a minha tradução tá assim ó pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida mas de viver corretamente em paz e com alegria que o espírito santo dá é o único que pode dar essa alegria essa paz é incondicional né então é é fundamental que você aceite Jesus como único suficiente salvador pra que ele entre na sua vida pra que ele possa te encher dessa paz e que você possa ter esse selo garantido dentro do seu coração essa circuncisão que o antigo no antigo testamento era na pele hoje a nossa circuncisão é o espírito santo que entra no nosso coração e rasga todo o nosso peito pra aceitar um Cristo verdadeiro sobre as nossas vidas Jesus falou assim ó nem só de pão viverá o homem então na tentação com Satanás né então ele mostra que o que importa pro senhor não é comida e bebida mas aí vem de toda palavra que procede da boca de Deus e a palavra que vem do senhor é paz justiça e amor e encerrando olha só o que é que Paulo fala no versículo 22 lá no finzinho do 14 22 ele fala assim mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto feliz a pessoa que não é condenada pela sua consciência quando faz o que acha que deve fazer mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come pois aquilo que ele faz não se baseia na fé e o que não se baseia pela fé é pecado é pecado então olha só que coisa linda que ele nos mostra assim olha se hoje você está fazendo alguma coisa pela tua fé e você põe a sua cabeça no seu travesseiro e dorme tranquilamente fica tranquilo não sou eu que vou te julgar porque afinal de contas já tem muita gente aí destinada a julgar os outros e satanás nasceu pra isso então eu não quero ser mais um pra condenar alguém então se a tua consciência se o agir do Espírito Santo que está dentro de você não te convenceu ainda nós temos que ter uma única missão ler a palavra de Deus pra te mostrar o norte pra te mostrar qual é a razão que Cristo veio e o que é que ele quer realmente da sua vida então nós mostramos esse caminho e esse caminho é um despertar do Espírito Santo dentro de você que vai crescendo paulatinamente ou seja de momento em momento de leitura em leitura você vai crescendo você vai sendo avivado e quando você deita na sua cama com a consciência limpa pronto agora o mais bonito de tudo isso é que quanto mais a gente lê essa verdade quanto mais a gente está na verdade mais liberto a gente é conhecereis a verdade e a verdade e a verdade vos libertará e essa razão de conhecer a verdade é que nos leva a fazer esses estudos hoje é que nos leva a fazer esse estudo pra que você possa entender o que verdadeiramente Deus quer pra sua vida o que Deus quer transformar dentro da sua casa as coisas que existem aí então se você está deitando com a consciência tranquila fica em paz porém se te incomodou pede perdão toma outra atitude muda o caminho e deixa Deus agir na sua vida a coisa mais difícil da gente enfrentar são os próprios fracassos não é fácil a gente lidar com os nossos fracassos e aí chega o próximo e fica falando eu te disse e aí por que você escolheu isso e ao invés de te ajudar a vencer o seu fracasso fica te condenando te acusando te diminuindo então a consciência já faz isso Satanás já faz isso e a gente que é irmão na fé vai fazer também então a gente não é mais irmão na fé porque a palavra de Deus diz que é pra gente suportar um ao outro em amor por isso que fala que o reino de Deus é justiça paz e amor então é justiça por que? porque nós vamos fazer as obras de justiça do Senhor é o reino de Deus aqui paz é isso é não ter o que ele começa a falar o capítulo sobre isso sabe não entra em discussão à toa não perde a paz com o seu irmão o reino de Deus é paz e amor é isso você cuidar do próximo amar o próximo mesmo quando ele ainda é fraco mesmo quando ele caiu sabe a gente não tá dizendo pra você tolerar o pecado aceitar o pecado não de forma nenhuma ah aceite alguém que tá com problema de prostituição com problema de pornografia com problema de vício então a gente não pode falar do irmão que é fraco na fé não é isso não é isso a palavra de Deus fala que por amor a gente vai ajudar a orientar e mostrar a luz da verdade né o que nós estamos falando aqui é do nível de fé das pessoas quando a gente tá medindo porque o Senhor não mede como a gente mede ele vê o coração a gente que mede assim então o Paulo tá nos instruindo já que vocês têm uma medida então vamos ajustar a medida de vocês né ó o Auster tá aqui com a gente ó o Auster é lá do UMAI vocês podem pedir lá comida japonesa que é uma delícia Auster um beijo pra você querido saudade viu ó a Denise Falcone tá fazendo uma pergunta aqui ó por que ouvimos com frequência com frequência uai mas tal coisa não deu certo você tem problemas em tal área somos cobrados de 100% de êxito é verdade o mundo acaba cobrando a gente em 100% porém Cristo sabe a medida que ele nos cobra então não é porque uma coisa não deu certo que você tem problema nessa área a gente tem que separar muito bem as condições humanas e as condições espirituais então nós temos por exemplo eu posso entrar num negócio financeiro e não ter o conhecimento financeiro daquela área e eu fazer uma aplicação errada e perder dinheiro então o que que me levou a perder o dinheiro o não conhecimento daquela área então eu não posso dizer que não deu aí sim eu estou dizendo não deu certo porque eu tenho problema nessa área qual é o meu problema da área não conhecer o sistema financeiro e espiritualmente espiritualmente isso daí também pode acontecer de repente alguma coisa não está dando certo na minha vida porque existe uma raiz ou uma raiz de amargura uma raiz disso então eu vou posso contar a questão nossa do nosso casamento tipo o que vou contar não liga é assim eu e a Berta eu não ligo eu e a Berta por exemplo no começo do nosso relacionamento a gente a gente tinha visto que algumas coisas não davam certo né nós estamos falando isso de coisas de muito tempo atrás então mais de 20 anos atrás então o que que acontece meus cabelos me condenam o que que acontece existia uma área onde a Berta tinha uma repulsa né então essa área não estava dando certo porque nós tínhamos um problema nessa área e que quando nós fomos buscar a raiz desse problema a Lênia está lá doidinha conta conta que quando nós fomos buscar a raiz desse problema nós identificamos que existe uma raiz espiritual envolvendo esse problema que que estava bloqueando o meu relacionamento com a Berta né então nós oramos cancelamos essa parte e daí pra frente houve começou a haver uma mudança não foi de uma hora pra outra mas houve uma mudança paulatina todo mundo entende uma mudança temporária né de caminho em caminho onde nós começamos a ser libertos nessa área né e nós falamos aqui de ciúmes um pouco tempo atrás eu era compulsivo a ponto de ligar pra ela e terminar por telefone porque eu achava que ela estava fazendo alguma coisa então agora muitas das vezes nós achamos isso do outro porque nós fazemos e eu sei que naquela época eu não era tão bonzinho assim né então a gente acaba colocando esses estudos são ótimos a gente acaba colocando na nossa mente o nosso passado que a gente era que a gente era infiel com outros ou que a gente não andava certo isso daí a gente reproduz pro próximo também quando a gente não tem esse relacionamento com Cristo no relacionamento porque quando Cristo entra de uma vez ele transforma a gente muda tudo e aí o ciúme muda tudo passa ciúme passa egoísmo passa altivez passa soberba né isso tudo é carne é obra da carne e a gente é carnal mas quanto mais a gente caminha com Cristo mais a gente permite o Espírito transformar quem nós somos pra que a gente possa vencer as obras da carne e fluir no fruto do Espírito Ana e a Alana é curiosa mesmo eu tenho certeza disso e ela já sabe todas essas histórias por causa de todos os cultos de casais cada culto a gente conta uma parte então ela já sabe ela só tá fazendo fuim aí né então assim a gente precisa entender a raiz né lê lá que eu não tô enxergando as pessoas questionam a nossa fé relacionando com o sucesso em tudo é uma forma de tentarem nos derrubar exemplo vocês vão tanto a igreja oram tanto estão com um problema em tal área as pessoas acham que se você tem fé não deveria ter problema mas a Bíblia fala neste mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo então Jesus tá falando uai a Bíblia conta um dia que Jesus quis passar pro outro lado do mar com os seus discípulos no barco aí então a gente já pensa com Cristo no barco tudo vai muito bem tem até um corinho que a gente canta pras crianças não vai ter problema com Cristo dá tudo certo é sucesso total vai ser aquela viagem fantástica o que que acontece no meio do caminho é maior tempestade maior vendaval eles pensam que vão morrer Jesus tá dormindo eles ficam desesperados uai mas Cristo não tá no barco por que que vem aquela tempestade então não é porque a gente tem Cristo que nós não vamos ter aflições o sol tá pra todo mundo a nossa diferença com Cristo a Bíblia fala sobre a casa edificada na rocha e a casa na areia a nossa diferença com Cristo é o problema vem e a gente não é abalado a gente não perde a fé a gente não perde o foco agora quem tá firme na areia que é nas coisas deste mundo o problema vem e o casamento acaba a depressão vem junto e uma série de dificuldades sabe com Cristo a gente sofre mas a gente vence sem Cristo a gente sofre é derrotado e aí sabe Denise quando alguém me pergunta uma coisa dessa eu pergunto assim imagina se eu não tivesse Cristo como é que estaria e eu não quero fazer essa experiência eu não quero experimentar viver uma situação igual que a gente tá vivendo hoje né dessa quarentena enclausurada dentro de casa com tanto medo né assolando a nossa volta imagina se eu não tivesse Cristo talvez eu tivesse pirado né se com Cristo eu já tô nervoso imagina sem Cristo como é que a gente não tô eu não é um exemplo não tô nervoso não ela tá de rolo é se a gente tá assim né é imagina como é que fica agora é nós temos que entender uma coisa andar sem Cristo é muito mais difícil e a gente não compreende muitas coisas é isso aí Elane Deus é a nossa paz é Ele sabe é dormir e saber que nós estamos seguros nele é dormir e sabemos que tudo que nós fizemos nós buscamos a Ele é viver pro Senhor quer tenha problema ou não que você viva pro Senhor olha e é muito engraçado né a Denise tá falando assim ó mas os fiéis são questionados nesse sentido não entendem a nossa paz a Bíblia fala assim ó uma paz sobrenatural que excede o entendimento que excede o entendimento se ela excede o entendimento é isso pra nós que estamos em Cristo a gente entende porque a gente entende o que é sobrenatural né nós já vi nós já presenciamos milagres a vida da Berta é um milagre a vida da Raquel a nossa filha é um milagre a vida do Lucas é um milagre a nossa história é um milagre o meu relacionamento casamento com a Berta é um milagre então a gente tem que entender muita dessas coisas que a gente precisa tá firme em Cristo pra poder superar as dificuldades que eu não vim e elas não vão deixar de vim né não é porque eu tenho Cristo que a pandemia não vai tá sobre a minha casa é paz que excede o entendimento é isso é você ter dificuldade e não ficar em aflição Jéssica Ribeiro as pessoas acham que pra ter paz a gente precisa tá com tudo em ordem não pode ter enfermidade não pode ter dificuldade conjugal financeira financeiro que os filhos não tem problema na escola se fosse depender a Raquel a Raquel falou se fosse depender de filho ter nota boa na escola pra gente ter paz é mentira gente é engano isso é o mundo e se fosse assim então os filhos de pastor não tinha problema nenhum né não poderia ter não é verdade não poderiam ter problema nenhum entendeu então problema de nota todo mundo tem dificuldade na escola uns tem mais do que os outros a nossa paz é que nós estamos guardados em Cristo é porque nós temos um espírito que nos capacita e nos ajuda que assiste nas nossas fraquezas desce a paz sabe hoje não deu certo mas isso não mudou quem Cristo é na minha vida e sabe uma coisa que eu acho lindo é a confiança que nós temos em Cristo de que tudo vai acabar bem tudo vai acabar bem que é a Denise os filhos nossos não tem problema é a verdade filho não os nossos não tem nenhum problema filho de crente não tem problema pode ficar tranquilo mas gente é isso que a gente tinha pra falar pra vocês hoje olha eu louvo ao Senhor porque quando eu vejo alguém que tem dificuldade alguém que passa por problemas na adolescência na juventude não importa a idade eu olho pra onde Deus nos trouxe e eu louvo ao Senhor porque ele faz a obra sabe eu olho pra onde Deus levou o meu sogro onde meu sogro trouxe uma palavra pra nossa reunião de compartilhando a palavra que nós tivemos e ele trouxe uma palavra pra gente sabe então não tem tempo pro Senhor o Senhor resgata o pequeno resgata o médio resgata o adulto quando a gente sabe quem é o Senhor as dificuldades assim elas são temporais elas passam o Senhor é mais forte que tudo isso a Denise está falando assim o cuidado que Deus teve conosco da restauração plena do jeito que Deus conduziu tudo isso é um milagre é um milagre e a Ana está falando é verdade Denise é verdade Deus é bom demais com tudo gente alguns podem não entender é uma história interna né mas é isso mesmo Deus cuidou de vocês com muito amor eu amo esse Senhor Jesus que nos guia que nos dá tudo isso mesmo sem merecer e sabe se não fosse Cristo na minha vida eu acho que eu não estaria aqui hoje então a Bíblia fala assim pra terminar o estudo aquilo que não provém de fé é pecado que o Senhor possa aumentar a nossa fé que o Senhor possa o autor e o consumador da fé Cristo que ele possa nos aumentar a fé a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor por isso que nós investimos em estudar a palavra do Senhor em ler a palavra em conhecer a palavra e a cada estudo que passa a gente aprende um pouquinho mais o que nós estamos conversando com vocês hoje não é o absoluto tem muito mais de Jesus nessa palavra tem muito mais entendimento do Espírito Santo nessa palavra se a gente voltar a falar dela daqui a alguns dias nós vamos ter mais do que nós temos hoje é inesgotável a fonte de vida que é na palavra do Senhor então que nós possamos prosseguir em conhecer mais e mais a fé porque quando a gente encontrar a fé que é o próprio Cristo nós vamos encontrar o verdadeiro amor e aí meu irmão você está conectado com Cristo você está mais amalgamado que tudo com Cristo porque aquele que viu a Cristo aquele que conheceu o Senhor viu também a Deus e eles são a essência do amor e os dois mandamentos amar a Deus e amar ao próximo então vamos vamos prosseguir em conhecer a palavra para que a nossa fé seja aumentada para que a gente pare com esse tipo de atitude de comparações um irmão faz o outro não faz um é maior outro é menor isso é falta de fé vamos prosseguir na fé porque nós vamos vencer tudo isso em nome de Jesus ó Carlos Carlos ó amigo um grande abraço para você e sua família obrigado para você também um beijo grande para vocês aí Ana Mery amém Ana Maria nós também foi um milagre conhecer vocês viu foi Deus movendo tudo a gente ama estar com vocês e nosso coração se enche de alegria cada vez que a gente pode compartilhar o que Deus tem tem nos ensinado tem nos dado a cada momento e desde já obrigada pela canjica de hoje que canjica? eu ganhei tô nem sabendo vou comer mais tarde né? Ana obrigada a Ana que te mandou eu ainda nem recebi eu já ganhei mas a hora que eu receber que delícia ok gente dúvidas vamos escrevendo aí que a gente vai e tá conversando senão a gente já encerra amém já podemos encerrar já? vamos orar? vamos orar você ora meu amor? eu oro pai nós louvamos ao senhor pai que nós possamos ser alimentados pela tua palavra que a gente entenda pai que o teu reino não é comida nem bebida mas é justiça paz e alegria no teu espírito pai que nós possamos sair desta noite Deus sabe de estômago cheio pai sabendo que nós provamos do melhor sabor que é a comunhão uns com os outros e é a tua palavra pai bem-aventurado o homem que medita na palavra do senhor de dia e de noite nós somos o povo mais feliz dessa terra pai porque estamos aqui juntos pai meditando na tua palavra desejando te conhecer mais nos entregando ao moldar do teu espírito santo pai sim nós somos o povo mais feliz dessa terra porque somos resgatados pelo teu amor que é Jesus pai nos ajuda a caminhar em fé nos ajuda a amar o nosso próximo aceitar o nosso irmão como ele é e ajudá-lo a vencer as dificuldades a fraqueza dele pai os tropeços dele Deus em nome de Jesus pai ache em nós um coração disposto a te obedecer pai trabalha em nós efetua o teu querer nas nossas vidas assim eu oro em nome de Jesus amém ó deixa eu só fazer não peraí tem uma pergunta boa da Ana aqui ó ela diz assim ó eu queria sair da fé natural e entrar na fé sobrenatural isso daí é um tema até de pregação muito bom a fé natural e eu vou te explicar como é que a gente pode sair não é fácil mas a gente consegue sair sim a fé natural é aquela fé que você pelo teu conhecimento pela tua experiência pelo que você vive e viveu você acha que consegue alcançar essa é a fé natural então você pela sua experiência de vida você enxerga um determinado ponto que você pode chegar a fé sobrenatural é aquela que Abraão teve quando Deus chamou ele pra fora olha pro céu quantas estrelas você tá vendo né você vai ser pai de multidões ele não conseguiu enxergar aquilo naquele momento aquela é natural não ele não conseguiu enxergar aquela fé porque ele tava com uma fé natural e quando mesmo quando ele teve Isaac ele não conseguia enxergar que ele seria pai de uma multidão porém existiu uma promessa dele sobrenatural de pai de multidões e hoje ele é o nosso pai da fé então a fé sobrenatural é aquela que a gente não enxerga hoje mas acredita na promessa que Deus deu pra você esse exemplo de Abraão é muito legal né porque Abraão Deus fez uma promessa que daria uma descendência numerosa pra ele e aí só que Abraão tava com dificuldade de acreditar ele tava com dificuldade de acreditar porque além de ser avançado de dias a mulher dele é listério então entende a fé natural eu olho e não enxergo o que tão falando que vai acontecer não é possível isso acontecer a fé natural ela tem que alcançar e tocar as coisas pra ela se materializar e aí quando Deus chama ele pra fora da tenda e fala pra ele ir lá nos céus e ver se ele podia contar as estrelas ele não pôde enxergar as estrelas porque ele tava na fé natural a fé natural precisa ver pra crer mas assim como Abraão foi caminhando com Deus e foi crescendo na fé Ana caminha com o Senhor e você vai crescer na fé e você vai desenvolver uma fé sobrenatural porque mais pra frente Abraão desenvolveu a fé sobrenatural com certeza ele se perdeu no caminho do filho ele aceitou a esposa da serva pra ele ter filho pra ver se a fé se cumpria a promessa se cumpria ele foi se perdendo na fé natural mas o coração dele era sempre o do Senhor e o Senhor foi edificando a fé dele Cristo foi edificando o autor e o consumador da fé até que o Senhor pede pra Abraão sacrificar Isaac aí Abraão já tá na fé sobrenatural porque ele vai sacrificar Isaac com fé ele não fica questionando mas Deus como eu vou sacrificar o filho que nem ele ficou o único né você me prometeu ser parte de uma multidão eu vou sacrificar aquilo que vai gerar filhos pensa então como ele avançou na fé antes ele não cria a ponto de pegar a serva pra ter o filho depois o único filho da promessa ele criou tanto que ele deixou ser entregue pro Senhor então Abraão cresceu ele passou de fé natural pra sobrenatural porque ele continuou com o Senhor entregou o seu coração pro Senhor e Cristo autor e consumador da fé edificou a fé de Abraão amém então Cristo vai fazer isso por nós peça porque ele faz amém Janete um beijo Giovanni Silva também tá aí um beijo pra você parecido você tá internado o que você tem fala pra gente aí que a gente já vai orar também né a pastoração falou que chegou tá em refina já já nós estamos aí também tô brincando ah ela tava no Maranhão é acessa olha acessa saudade de você acessa amém vamos encerrar então senão a gente fica dando oi pra todo mundo é verdade mas gostou não é? é muito bom eu curto amém amém que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a comunhão do Espírito Santo e o amor do Pai estejam com todos vocês em nome de Jesus leiam a Bíblia beijo beijo pra vocês tchau tchau